E eu, olha lá. Nossa, agora fudeu. Agora acabou. O Rufy vai levar, ó. Acabou, acabou. Um já ficou, outro também vai ficar já. Vai morrer todo mundo agora. Pedro Antares, um, dois... Isso aqui já era. O que tem que fazer, mano? Eles estão deixando um aberto contra oito caras cravados. O pessoal da Turquia tá se abandonando nas calma, hein, mano. Primeiro joga o Rufy Ruf. Tem um na posição do Cleitinho, um na posição do Cleitinho. Cuidado que os caras estão na ilha, eles vão ter que sair, família. Eles vão sair nadando, provavelmente. A senhora está na surpresa direta. Descendo cerca, descendo cerca. Vocês vão ter que comer assim. Eu tô mirado em cima da montanha, mano. Ele botou a cara, eu mato. O pessoal morreu. Tá, eu boto a cara, eu mato o que aparecendo em cima da montanha, velho.